Oi, amores, bom dia. Gente, eu vou falar baixo porque é de manhã cedo, eu vou trabalhar, mas o meu marido ainda está deitado, eu levantei mais cedo, que é pra gente pintar um pouco aqui, tá, gente? Daqui a pouco ele vai levantar pra gente trabalhar, mas enquanto isso eu quero falar baixo pra não acordar ele. Gente, vamos pros olhos dela, tá? Eu vou fazer essa parte aqui, ó, de preto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei um pincel menor, gente, ó, vou passar branco aqui, ó. Aqui. Aqui é azul celeste. Aqui. 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 Eu tô passando branco, gente, porque eu não quero que fique azul muito forte. Esse aqui tá mais claro, ó, um pouquinho mais de branco no outro. Não, não, não. Agora aqui, amores, ó. Essa parte aqui, ó. Nossa, gente, eu errei numa coisa. Essa aqui, gente, tudo é azul, ó. Eu nem lembrava mais como que pintava esse olho aqui, ó. Um pouco de branco aqui, ó. O celular acordando meu marido, gente. Dez para as seis da manhã. Eu já tô de pé, graças a Deus. Agora aqui, amores, ó. É branco. Vou encher toda essa área aqui, ó. Certo, gente? Agora, gente, vamos... Retocar esse preto. Vocês estão vendo bem aí, né, gente? Esse aqui é feito pra vocês, né? Se vocês não verem, não tem graça, né? Vamos retoque aqui, amores, ó. Certo? Agora eu vou pegar um filete. Vou pegar o preto. Tô umedecendo aqui a gotinha de preto. E vou fazer o contorninho do olho. E vou fazer o contorninho do olho. Gente... Eu sou uma coisa séria pra fazer contorno disso aqui, sabe? Não gosto de fazer essa parte, porque tem que ser muito precisa. E é uma coisa. Uma coisa séria, gente. Capricha aí, gente, no contorno de vocês. Porque... O meu não tá essas coisas, não. O medo de borrar é tão grande que eu nem consigo fazer direito. Ainda mais com o preto, né, gente? É muito forte. É muito forte essa cor. Tem. É muito forte. Então... Contorno de olho, gente, é igual rosa pra pintar. Negócio difícil. Ai, amores, eu pintei mais uma rosa ontem. Foi anteontem. Eu tinha uma rosa aqui na tábua, né? Aquele, gente, da barra amarela. Lembra que eu mostrei pra vocês? Barrinha amarela? Que tava aqui na tábua? Gente do céu, eu pintei as rosas, mas pensa. Na hora do corte, gente, da boca da rosa. Vou te falar, o negócio não é fácil não, viu? Não é desanimando não, gente. Mas olha, você tem que perseverar demais. Tem que perseverar e ser muito forte. Pra aprender a pintar rosa, né? Brinquedo não. Aí, agora eu vou continuar com o preto. Fazer os cílios da nossa coquinha. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, que a nossa vaca tá ficando bonita, gente. Não desanima do meu vídeo, não. Vai dar certo. Eita, mulher de fé, né, gente? Tem que ter fé, amor. E se não, já era. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Vou pegar o branco. Tirar aqui a lãzinha do pincel. Aí é meia hora só pra pintar o olho, gente. Mas isso aí. Vou voltar no preto. Vou pegar umas pretinhas aqui, ó. Um pretinho de água. Ou diluente, né, gente? Você pode usar o diluente. Eu uso a água mesmo. Segura firme o pincel. E vai. E vai com fé, assim, ó. E aí, que bonitinha. Aqui, gente, eu errei, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui, amores, ó. Essa parte que eu passei marrom, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui não é pra ter sombra aqui em cima, não. Aqui tem que ser claro, igual essa parte aqui. Porque aqui embaixo, ó, já tem sombra cinza. Entendeu? Eu não posso fazer sombra em cima de sombra. Aqui embaixo é sombra. Então, em cima aqui, ó, tem que ser luz, ó. Eu vou arrumar isso aqui, tá? E é até bom que você, que tá começando, tipo eu, assim, você não fica desesperada na hora que você errar. Aqui, amores, ó. Certo, gente? Certo, gente. Esse olho aqui, gente, não tá legal. Esse olho aqui, gente, não tá legal. Não é, eu vou ficar mexendo muito, não, gente. Porque depois, já sabe, né? Aí, se borra, aí pior. É pior. É pior. Aí, eu vou pegar o branco, ainda com o filete, ó. Ai, que samosa. Certo, amores. Agora, eu vou pegar aqui o... Bom, antes de... Deixa eu tampar esse azul. Eu acho que eu não vou usar mais, né? Se precisar, a gente abre. Deixa o preto aqui, por enquanto. Agora, eu vou pegar o pele. Pra me tirar essa marca daí. nessa qua. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.際 Ahn Luzirinho. nossos Minuten. side is nak. Model 1000. E aí Quando eu secar, amores, aí eu vou retocar a luzinha que vai ficar aqui em cima, certo? Já sim, por enquanto. Problema não. É assim, gente. A gente erra mesmo. A gente é humano, né? Não tem jeito. Agora, amores. Vamos ver aqui. Vou fazer essa parte aqui, ó, do corpinho dela, tá? Aqui eu vou preencher com branco. O clareador. Gente, vocês já viram que o meu clareador fica brilhoso? Eu coloquei glitter dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? É igual o branquinho aqui, eu tenho que mostrar pra vocês. Vou pegar um pincel um pouquinho maior. Ai, gente, eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer esse vídeo agora cedo, porque... Só ia ter segunda-feira agora, porque quando eu chegar hoje, tá o maior furdunço nessa rua. Então, adeus, vídeo, né? Quando eu chegar. Tchau. Tchau. Vou pegar o menor. Vou pegar o cinza, gente, pra contornar o corpinho dela de cinza. Vou pegar o cinza. Vou pegar o cinza. Vou pegar o cinza. Vou pegar o cinza. Olha eu derrubando aqui, gente, o pincel. Entendeu, gente? Aí eu vou pintando e vou fazendo a sombrinha de cinza lunar, tá? Tá? Seis e dez, tá cedo ainda, cedão. Ai, que maravilha. Tá vendo, gente? Aí, ó, eu vou vindo com a sombra dela. Passando branquinho. E sombreando com cinza lunar. Aqui, ó, entre as manchas. As manchas eu vou fazer por último. É muito charmosa essa vaquinha, viu? É muito charmosa essa vaquinha. É muito charmosa essa vaquinha. Preencher bem o corpinho aqui, gente, com branco, pra não ficar falhado. Aqui é o lacinho, ó, do pescocinho dela. Que a gente vai fazer pra combinar com o nosso bico. Vou dar pausa aqui que vem um monte de gente aí. Pronto, gente, as pessoas já passaram. Sabe aquelas pessoas que voltam da balada de manhã cedo? São aquelas que estão passando aqui. Por isso que eu ponho pausa. Não vai saber, senão vão soltar um palavrão aí, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a cinza lunar, tá, amor? Cinza lunar pra sombra. Cinza lunar pra sombra. Cinza lunar pra sombra. Aí depois a gente só volta e pinta as manchinhas. Ai, gente, desculpa aí. Aqui é o braço dela, ó. Aqui é o braço. Aqui é o braço. Já ia dar pausa, gente. É, eu vou ter que dar, acho que tá passando mais gente, hein? Essa garotada de balada, gente. Eu vou voltar pra casa falando alto, sabe? Esperar passar, depois eu volto. Oi, gente. Pessoal, não passou não, tá aqui do lado. Ó, gente, aqui eu continuei passando branco, ó, no braço. Finalizei o bracinho dela, já que é só branco mesmo, tá, gente? Cinza. Aí eu continuei aqui. Aí aqui o rabinho dela eu tô fazendo umas manchas. É, aqui é preto. Vou deixar umas manchinhas no rabo dela, no rabo da vaca. E vamos continuar com o branco aqui. Continuar aqui com o branco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu marido tá aqui fazendo café, gente. Fazendo um cafezinho. Amor, dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. E aí E aí Aí, amores, aqui, ó, branco também. Vou pegar o lápis aqui, gente, ó, fazer uma mancha aqui, ó, também. Obrigada, vida. Tô preocupada, gente, o pessoal tá falando alto aqui, se eles falam palavrão...